O LG K10 Novo é a versão de 2017 do K10, celular intermediário da LG. O modelo chega com preço de R$ 1.199 para concorrer com celulares como o Galaxy J5 Metal e o Moto G5. O TecTudo testou o LG K10 Novo por duas semanas e te mostra agora quais são os pontos positivos e negativos do celular. O K10 é feito de plástico, mas tem design mais premium, com acabamento elegante e discreto. Por causa de seu tamanho, alguns usuários podem ter problemas para manusear o aparelho com uma mão só ou para carregar o celular no bolso ou em uma bolsa pequena. Como a traseira é muito lisa, o celular tem facilidade para escorregar das mãos, além de arranhar e ficar com marcas de dedos. O botão de bloqueio fica localizado na traseira do smartphone, o que pode causar estranhamento para quem está acostumado com o botão lateral. O display do LG K10 tem 5,3 polegadas com resolução HD. A qualidade não é impressionante, mas também não chega a decepcionar. Para tarefas básicas, como navegar em redes sociais e assistir a vídeos, a tela é agradável e cumpre bem o que promete. Esse é um ponto em que o K10 decepciona. O celular tem câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 5 megapixels. O problema é que as imagens ficam com baixa resolução, além de ficarem tremidas com facilidade. A melhor solução é o uso do flash, que ajuda a definir os contornos e dar mais nitidez à foto. O ponto positivo da câmera frontal é a lente grande-angular, que permite que mais pessoas caibam na selfie. A gravação de vídeos padrão é em HD, mas é possível alterar para Full HD. A diferença entre os dois não é muito grande. Os vídeos têm uma qualidade legal para serem vistos no celular, mas em telas maiores, como no computador, o resultado não é tão bom. O LG K10 novo recebeu diversas melhorias em relação à geração passada, que contribuem para seu desempenho. O celular tem processador MediaTek Octa-Core de 1.5 GHz, memória RAM de 2 GB e armazenamento interno de 32 GB. Se você gosta de acessar redes sociais e não exige muito do celular, pode apostar no LG K10. Durante os nossos testes, o celular não travou e conseguiu rodar vários aplicativos ao mesmo tempo. A bateria é um dos pontos fortes do LG K10 novo. Ela tem 2.700 mAh de potência, é removível e a carga dura um dia inteiro. A única desvantagem é a demora para carregar, cerca de 2 horas e meia até atingir 100%. Você deve estar se perguntando se vale a pena investir no LG K10 novo. O celular é um bom aparelho intermediário e tem preço parecido com seus principais concorrentes. Mas se você procura por um aparelho com câmera e tela de alta qualidade, é melhor procurar outro modelo. Já se você quer um celular com bom desempenho, bateria de longa duração e sistema operacional atualizado, o LG K10 é um bom investimento.